Falamos da fruta do rei Xangô, vamos falar também da fruta do rei Obaluay, Omulu. A jabuticaba representa a árvore da família. Por isso que seu fruto nasce bem coladinho aos seus ramos e ao seu tronco. Diz que da família da terra, dos espíritos da terra, os unges, são muitos ligados, são muito ligados à sua família Ananã. Então, quando se diz Ibilé, Axé, está falando da ligação familiar. A jabuticaba representa o rei Obaluay, rei Omulu, e representa também a família da terra, representa Ananã. No Brasil, porque a fruta nasce bem colada no caule e no tronco, sempre respeitando a raiz familiar. Então, é a fruta do rei Obaluay, do rei Omulu, e da família do Axóicó. Aqueles que vestem, palha. Aqui temos o nosso jardim, nosso aré, com todas as plantas compatíveis ao Axé. Axéu! Ombudioay. Ombudioay. o好ido, ele chega ao nosso site, ele chega ao seu Hospital 1 vaisdo pá representing o memoryездoração não. Aqui vem cá o caulo, você anda está. o Obrigado.